E aí, crianças? Hoje vou contar para vocês a história Um Sorriso Chamado Luiz, escrita pelo Ziraldo. Era uma vez um sorriso que se chamava Luiz. Luiz vivia só sorrindo uns S bem sussurrantes, ou seriam sussurrados, uns silenciosos Zs e uns Xs bem tricotados. Luiz era sorriso sempre, sob sol ou sob a chuva, fosse festa de espanhol, casamento de viúva ou tremendo temporal. Luiz era um sorriso profissional. Era só ligar a TV em qualquer lugar do país, que a gente dava de cara com o Sorriso Luiz. E olhe ele se abrindo para lojas e edifícios, sendo um Luiz, para iogurtes, escovas e dentifrícios. Sorria para cada dança. Sorria para cada som. Sorria para perfumes, desodorante ou batom. Sorria a pátria confia. Sorria cada conselho, que parecia verdade, e prometia sucesso, saúde e felicidade. Sorriso tem que ser dado. Todos nós damos sorrisos, para não estarmos sós. Só que o Luiz não dava nada. Era puro, venha a nós. O Luiz não ria de graça. Vai ver, ele não sabia ser outra coisa, tadinho. Ninguém sorria para ele. Vivia sempre sozinho. Um dia Luiz acordou com o coração gelado, sem nenhum brilho nos lábios. Quer dizer, todo apagado. Tem dias que isso acontece. Luiz descobriu. Não estou bem. Sou sorriso o tempo todo. Mas não rio para ninguém. O Luiz se olhou no espelho. E o espelho refletia. Como todo espelho faz. Um Luiz que era ao contrário. Que susto que o Luiz levou. E era apenas mais um dia. Ao descobrir que podia ser muito mais que um Luiz. Foi uma bela descoberta. Mais do que ser sorriso. Luiz era boca também. E é a boca que sabe o gosto que as coisas têm. O susto até que valeu. O espelho, velho mágico, refletia agora um Luiz que havia descoberto que podia ser feliz. É assim? Preste atenção. Hoje, andando por aí, se ele encontra algum amigo ou alguém que queira bem. Luiz se desmancha em carinho. Tem hora que ele é sorriso. Tem hora que ele é beijinho. E agora, cheio de amigos, Luiz anda feliz para chuchu. Quando está sorrindo, é Luiz. Quando vira beijinho, é Lulu. Fim!